O que é que nós não vamos lutar até o fim? Para provar a inocência dele, o direito dele concorrer e o fato de que é uma situação absolutamente impensável. Nós que aceitamos, aliás, se nós aceitássemos essa realidade, é uma situação impensável. Por que eu vou aceitar que o presidente não pode participar da eleição? Não, porque o TFE4 decidiu agora, nós vamos esgotar todas as instâncias, todas as ações. Nós não achamos que tem plano B. Nós atualmente trabalhamos só com o plano Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. Tendo o presidente como candidato, e nós sequer achamos que ele vai ser candidato na prisão. Nós achamos que ele não vai ser preso porque, primeiro, ele é inocente. Segundo, nós vamos lutar contra isso. E em todas elas, teve grandes começos. Além do fato de que a gente parava em várias cidades pequenas. Eles não conseguiram impedir que nós tivéssemos a nossa caravana. Mas eles cobraram um preço alto para isso. O preço alto foi essa violência contra populares. E a extrema-direita está dando o mote das campanhas dos golpistas, dos conservadores desse país. Destilando a violência. E a violência se espalha. Da morte, do assassinato. O assassinato, o vergonhoso do assassinato de uma mulher negra, vereadora, aqui no Brasil, é uma das manifestações desse processo incontrolável de violência que se abate sobre o país.